Nós temos um planejamento estratégico, um mapeamento de todos os acidentes da região da Escócia através dos parceiros SAMU, DPRE e os nossos boletins de acidentes de trânsito e foi identificada uma grande quantidade de acidentes nessa região. Então a Secretaria não pode ficar a mercez dessa situação e ficar sem ter uma ação direta nesse local para a gente acabar com o que está acontecendo. Então a Secretaria está planejando a partir da próxima semana fazer uma simulação, aliás, vão ser duas simulações colocando objetos móveis nessa região para nós estarmos vendo como é que o condutor vai se comportar nessa situação. Logicamente, nós vamos ter a gente de trânsito orientando, percebendo o comportamento do cidadão para que nós possamos tomar melhor atitude, melhor medida no termo de respeito à segurança pública. São acidentes aí que tem vítima, sem vítima, mas a maioria aí dos casos são com vítimas. Então a região é muito séria, necessária uma intervenção urgente e para que a gente possa tomar melhor atitude, nós vamos fazer então primeiramente as simulações. Uma primeira simulação contendo baias de entrada e acesso a outras ruas, como o Caminho de Paulo e também a outra ruas que dá acesso também a AB e a uma segunda simulação fechando por completo o canteiro central. Nós vamos estar estudando, nós temos cama de monitoramento na região, vamos estar com os engenheiros no local e também nós vamos posicionar drones ali também para nós termos uma percepção maior espacial de toda a região ali nesse entorno.